O estado de Rondônia, atingido pela cheia recorde do Rio Madeira, vai receber mais de 5 milhões de reais para ações de socorro às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Segundo a Defesa Civil, somente na capital, Porto Velho, são 2.200 famílias desabrigadas. E também por conta das fortes chuvas, hoje foi reconhecida a situação de emergência em três municípios do estado do Amazonas, um no estado da Bahia, um no Mato Grosso e um de São Paulo.